Tens aqui a placa do filtro de subwoofer que será fornecida, essas nacionais, porque essas aqui eram chinesas, né? Essas nacionais, gratuitamente da forma que informei os senhores, para que os senhores mesmo possam montar. Vocês têm aí o integrado, que eu não estou conseguindo enxergar, o número dele é, deixa eu ver, NE5532P. Na placa tem uma marca de posição, que esse desenho aqui, está vendo, esse dente, corresponde a um dente que existe no próprio integrado. Você vê que tem um dente de posição aqui, está vendo? Tem que colocar esse jumper e soldar o integrado. Esse potenciômetro aqui é duplo de 100K. Esse aqui, o simples, parece que é de 10K, me parece. É 10K. E os valores das peças. 10K, 10K, 10K. 100 Ohms, se eu estou enxergando direitinho? Estou. 100 Ohms aqui também. 18K, 18K, são importantes esses valores. E cada capacitor desse aqui, me parece que eles são de 10nano, cada um deles. Então, nessa linha de baixo, você, em qualquer um desses, porque está tudo em paralelo, em qualquer um desses locais, você pode colocar o de 10nano. Pode botar dois juntos aqui, ou colocar um de 20nano, único aqui. 10nano nessa linha de cima. Esses condensadores aqui, pode ser de 22μF, 33μF, 47μF, ou 100μF, com isolamento de pelo menos 25V. Muito cuidado com a polaridade, porque se você errar, ele explode. Está vendo? Menos. Virado para essa posição, menos também. Está certo? Aqui é menos, menos. Viu? Cuidado com esse negócio. Proteção muito para baixo, os menos estão para cima. Nada em especial aqui embaixo. As instruções de como instalar a fiação, tem inúmeros vídeos publicados, mostrando isso para vocês. Então, eu vou fornecer para quem comprar a terceira placa de DXMK4, uma placa como esta, virgem, um filtro de subwoofer, para você se virar e montar. Soldar você mesmo. Placa aqui de fibra de vidro. Está certo? Se você tiver comprado um terceiro Classic, três Classics, por causa do terceiro, você pode receber essa placa na compra do terceiro, ou do quarto Classic, porque eu não vou mandar a placa sozinho pelo correio, não. Botar envelope, fazer trambique, não. Ela vai acompanhar uma compra que você faça. Pode ser uma compra de fonte, pode ser uma compra de placa Classic, uma compra de placa MK4. Aí você diz, não, olha, eu comprei vários Classic, estou comprando a fonte agora, eu comprei três Classics. Então, tem direito a um filtro subwoofer para o terceiro Classic. Não tem assim, tem assim, a placa Vision, não, a placa Vision, o filtro é esse aqui. Continuo fabricando para vender esse aqui. as placas desse tipo, chinesas, mais bonitas, uma cor mais bonita, já estão acabando. Dessa aqui eu tenho 70. Vai até acabar. Entendeste? Depois eu vejo se faço mais ou se não faço. Essa é uma oferta especial por tempo indeterminado. Não sei quando eu vou suspender. Ok, Jun? Será que tem alguma coisa que deixei de informar para vocês aqui? Bom, nos vídeos que diz sobre a instalação, fala sobre uns 15 menos 15. Você pode usar resistor para dar queda de tensão aqui, para pegar a tensão de sua fonte. Aqui a saída que pode alimentar um ou mais placas, até duas placas de amplificadores. Aqui entra a entrada esquerda e direita, o G é grão da terra, o mais é o vivo e você... Essas ligações elas não atrapalham a separação estereofônica. Bom, você também vai receber gratuitamente para cada placa uma MK4 para você comprar a plaquinha de... Ela vem assim em dois clip, né? Mas você pode separá-la para fazer três. Aqui você tem que lixar com a lixa 220. Essa lixa vermelha de massa de parede. ela é vista assim com as conexões para cima e aqui você tem para o caso dos 3064 para o DXS e o MK4. Isso que você vê aqui é espagueto termo retrátil. Chatinho de você alinhar o topo do transistor com esses transistores porque a ideia é furar, né? passar esse ledzinho um para cada canal que indica quando está ceifando, né? E passar uma gotinha de cola aqui em cima desse transistor para fixar no painel por trás assim do painel por dentro do equipamento. O ledzinho passa pelo buraco você só vê o ledzinho, entendeu? Ah, posso usar o led vermelho? Pode, se quiser. Pode. Pode. Por que não? Pode usar. Os valores estão aqui. É 10K esse aqui de cima. Tá? Aqui está escrito R2 aqui na placa. É 10K esse Zener aqui. E esse Zener tem que me lembrar.